Em Governador Valadares, um homem de 40 anos, olha só essa história, um homem de 40 anos foi preso depois de abusar da confiança da mãe dele, uma idosa de 74 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho pegou o cartão de benefício da mulher com saldo de 15 mil reais, foi até uma agência bancária para sacar dinheiro, mas não conseguiu. Ele confessou aos militares que gastou todo o valor em compras. O cabo Jean Moura gravou um vídeo. Logo de posse da informação, a gente foi até o local, no condomínio, no bairro São Raimundo, e lá a gente identificou a casa do autor, porém, ao tentar evadir, a gente pediu apoio, tanto o GEPA quanto o Tático Móvel compareceram, e fizemos ali o cerco no local que o autor mora. Com isso, logramos êxito na captura dele e dos materiais que ele tinha comprado com esse cartão aí. Disse que pegou o cartão, tentou fazer o saque, porém, não conseguiu, e após a tentativa de saque frustrada, ele usou o cartão para fazer compra nas lojas ali no centro de Valadares mesmo. Ela não tem condição de ficar saindo de casa e tinha confiado ao filho o cartão para fazer o saque do dinheiro dela, mensalmente. Porém, desde fevereiro, ela percebeu que o valor que ele estava repassando para ela era menor. Então, ele aproveitou dessa situação e do valor alto disponível na conta da mãe dele e efetuou essas diversas compras ali.